Tô no tipo de negócio novo Não tem segredo, é só aproveitar Pudei de vida, tô de carro novo Nunca gostei tanto de trabalhar Saquei de ser advogado Hoje faço o que eu quiser Não tem paixão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dor Trabalho de noite e dia Pinto vontade, é só chamar Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo beijo Se eu sou beijo queira, é só chamar que eu vou Já, já Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo beijo Se eu sou beijo queira, é só chamar que eu vou Já, já Esse é o ruim de produção, hein? Tô num tipo de negócio novo Não tem segredo, é só aproveitar Mudei de vida, tô de carro novo Vou cago sem tempo de trabalhar Paguei de ser advogado Hoje faço o que eu quiser Não tem paixão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dor Trabalho de noite e dia E tô voltada e só chamar Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo, pra bonita, pra ceia Tô vendendo beijo, se o seu beijo eu queira, só chama que eu vou Tô vendendo beijo, pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo, pra bonita, pra ceia Tô vendendo beijo, se o seu beijo eu queira, só chama que eu vou Tô vendendo beijo, pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo, pra bonita, pra ceia Tô vendendo beijo, se o seu beijo eu queira, só chama que eu vou Sou teu beijoqueira, só chamar que eu vou Já dá